Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa videoaula, a gente vai discutir alguns aspectos relacionados à hierarquia de ossos agora. Muitas das coisas que a gente vai ver agora é parecido com o que a gente já discutiu de hierarquia de objetos comum no primeiro módulo desse curso. Ok, vou apagar, deixa eu fechar com N aqui esse menu, vou apagar esse aqui, vou colocar o cursor 3D no centro e vou criar um primeiro osso. A partir desse osso daí, eu vou entrar no modo de edição dele e vou fazer alguns extrudes dele no eixo Z. Então, vou fazer um extrude aqui, deixa eu colocar ele aqui de frente com a tecla 1, vou fazer mais um extrude em Z, ok? E agora, mais um extrude em Z, ok? Tá, da mesma forma que a gente viu hierarquia de objetos, eu tenho também hierarquia de ossos, como eu mostrei para vocês aqui nesse canto. Então, se você for ampliando essa árvore, você vai verificar que existe uma arquitetura, ou seja, uma hierarquia. O bone tem como pai, o bone é pai do bone 1, o bone 1 é pai do bone 2 e o bone 2 é pai do bone 3. Isso daí, no modo pose, a gente viu que também influencia. Tá, e se eu precisar, por exemplo, separar esses dois ossos, existem formas de eu separar? Existe. Uma forma possível de separar, a gente viu na aula passada, que eu poderia clonar um objeto que pertence a uma hierarquia. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vou pegar esse primeiro osso aqui, vou colocar ele de frente. Se eu der um Shift D nele, olha o que acontece, ó. Você está percebendo aqui, ó, que ele criou aquela mesma corrente, ó. Ele criou aquela corrente que a gente chamava de Chain. O que significa essa corrente? Essa corrente significa que esse osso é pai desse osso aqui, mas ele não está conectado diretamente, ó. Ele está conectado pela corrente. Ou seja, o bone 2, ele é pai do bone 3 diretamente, ó. Tanto que se eu mexer, ó. Só que ele também é pai do bone 4, só que o bone 4, o osso 4, ele não está... Ele está ligado ao armature, ao esqueleto, mas não está ligado diretamente ao osso. A ligação entre eles é feita através dessa corrente. Isso é bem visto aqui na hierarquia, ó. O bone 2 é pai desses dois ossos. Lembrando que um pai pode ter múltiplos... Uma coisa que é importante notar... Deixa eu fazer mais um aqui. Vou dar um Shift D agora pra cá. Se você entrar no modo Pose, é fácil de ver, ó. Então, esse osso aqui é pai desse e pai desse. Então, quando eu aperto o G nele, olha o que acontece. Esse aqui, mesmo ele não estando diretamente conectado, ele respeita a hierarquia. Então, conforme a gente pode ver aqui, esse bone, que deve ser o bone 5, ó. Ele é filho do bone 1. O bone 1 é esse aqui, ó. O nome é possível ver aqui, ó. O bone 1 é pai do bone 5, ok? E esse aqui é a mesma coisa. Se eu apertar G ou R em cima dele, ó, G ou R, você percebe que, ó, ou S, né? Apertar as teclas de deformação, você percebe que a transformação que for aplicada no pai é aplicada nos filhos dele também. Aí, alguém pode perguntar. Às vezes eu posso dar um Shift D, mas eu não quero a hierarquia. Eu quero quebrar a hierarquia. É possível? Sim. Pra quebrar a hierarquia, você entra no modo de edição. A gente já ensinou como quebrar a hierarquia de objetos. A gente usava a tecla Alt P. Aqui é a mesma tecla. Então, por exemplo, eu não quero que esse bone aqui, que é o bone 4, seja mais filho do bone 2. Como que eu faço? Eu clico no osso filho, aperto a tecla Alt P. Vai aparecer duas opções. Clear Parent e Desconnect Bone. Agora a gente vai usar a opção Clear Parent, que é limpar o pai. Aí, ó. Agora, o que você percebe? Que o bone, agora, esse bone 4, ó, ele veio aqui pra baixo, ó. Então, agora, ó, o que que acontece? O bone 4, ó, ele tá aqui embaixo, ó. E ele tava antigamente dentro dessa hierarquia. Ele ainda faz parte, ó, só um detalhe. Ele ainda faz parte do esqueleto. Mas, na hierarquia, agora, ele está no mesmo nível que o bone 1. O bone 1 é esse aqui, ó. Então, ele acabou ficando na mesma estrutura hierárquica, ó. Então, agora, o que que acontece se eu entrar no modo Pose? Quando eu mexo agora no modo Pose, ó. Esse aqui, que antigamente era pai desse, agora não influencia mais. Isso daí é muito comum quando você faz uma animação. Você quer fazer um conjunto de ossos, mas você quer que quando eu mexa determinado osso, às vezes aquele osso faz parte do esqueleto, mas quando eu mexer determinado osso, eu não quero que ele influencie em outros. Então, uma opção é fazer o Clear Parent, que é limpar o parentesco, ok? Bem, uma observação. A tecla de eliminar parentesco, ela não funciona no modo de Pose, ok? Ó, apertei Alt P, ó. Ele abriu outro menu nada a ver, ó. Então, tomar um pouco de cuidado. A quebra de parentesco é feita sempre no modo de edição. Então, você vê aqui, ó. Alt P, Alt P, Clear Parent. Aí, ó, ele limpou o parentesco. Tá, como que eu faço agora o caminho inverso? A gente viu que quando eu queria conectar objetos através de uma relação de hierarquia, eu usava a tecla Ctrl P. No módulo 1 foi mostrado isso. É a mesma tecla que a gente vai usar aqui. Como? Eu vou posicionar esse osso aqui um pouquinho mais perto e mais pra cima. Aqui, ó. Como se esse osso aqui, eu quero conectar esse osso a esse daqui. Ok. Como que eu faço pra fazer a conexão? A gente aprendeu que primeiro eu clico no filho, depois eu clico no pai. É o mesmo princípio. Então, primeiramente, eu vou clicar no osso filho, que é esse aqui superior. Segurando a tecla Shift, eu vou clicar no segundo osso pra selecioná-lo. Lembrando que a tecla de seleção é o botão direito do mouse. Vou apertar o Ctrl P e aí eu tenho o Make Parent. O Make Parent também só pode ser feito no modo de edição. Eu tenho uma opção chamada Connected. Vou escolher a opção Connected. Aí, o que que aconteceu? Agora você percebe o que, ó? Ele está conectado agora. Se a gente olhar no modo Pose, agora esse osso está conectado. Então, esse osso aqui é filho desse daqui. Ok? Só um cuidado que você tem que tomar no modo de edição. Quando for dar Ctrl P, tomar cuidado, às vezes, pra não selecionar só a ponta. Porque se você selecionar só a ponta, isso pode levar a um resultado inesperado. Então, sempre que você for dar o Ctrl P, clica no meio do osso, que ao clicar no meio do osso, ele vai selecionar as três partes. Ok? Então, é isso que nos interessa. Sempre as três partes, por enquanto. Ok? Agora eu vou dar um Ctrl Z aqui. Ctrl Z proposital. Deixa eu dar uns Ctrl Z. Pronto. Só pra eu voltar do jeito que ele estava antes. Tá. O que que eu quero mostrar agora? Pra que que serve o Keep Offset? Ok. O Keep Offset também serve pra você fazer relação pai-filho. Então, primeiro eu vou clicar no filho. Então, esse aqui é o osso filho. Segurando a tecla Shift, vou clicar nesse daqui. Vou dar Ctrl P, mas agora eu vou escolher a opção Keep Offset. Ok? Keep Offset, o que que vai acontecer? Você vai perceber que ele não vai juntar os dois ossos diretamente, mas ele vai gerar uma hierarquia criando aquele tracejado que a gente já conhece. Agora, se você for no modo Pose, apesar de eles não estarem conectados diretamente, ele tem sim uma hierarquia. Então, esse osso aqui é pai desse osso aqui. Ok? Isso daqui, esse tipo de tracejado é extremamente importante no futuro quando a gente tiver ossos e esses ossos, às vezes, eles não estão conectados diretamente. É comum acontecer. Isso vai acontecer futuramente, por exemplo, com a bacia e com a clavícula. Geralmente, a clavícula, existe algumas situações que a gente não representa ela, mas eu quero ligar o braço, por exemplo, com a espinha, com a coluna. Aí eu preciso ter esse tracejado para manter a hierarquia. Mas mais para frente, a gente vai voltar a discutir isso. A mesma coisa com esse daqui. Se eu quiser falar, por exemplo, que esse aqui é filho desse, simples. Modo de edição. Clica nesse aqui, primeiro filho. Clica nesse aqui, segundo. Ctrl-P. Keep Offset. Ah, um detalhe importante. Percebam que ele sempre cria uma conexão da ponta menor com a ponta maior. Ou seja, ele sempre conecta o red com o tail. Ok? Então, ele sempre faz essa conexão aqui. Então, a estrutura mais correta é sempre essa. Sempre o red de um osso, red de um osso, conecta-se ao tail de outro osso. Igual aqui, o red conecta-se ao tail. Ou seja, a ponta superior do osso conecta-se à ponta inferior do outro. Então, sempre é seguindo essa ordem. Então, a ponta superior conecta na ponta inferior, superior na inferior, superior na inferior. Então, essa é a estrutura mais correta. Bem, pessoal, era isso, então, que eu queria estar mostrando para vocês, então. Bem, pessoal, então, finalizando aqui essa aula. Por enquanto, a gente tem um modelo abstrato, né? Que não remete a nenhum personagem. Mas depois, mais pra frente, a gente vai estar trabalhando aí. E tentando compor uma forma mais próxima de um personagem para usar essas teorias. Ainda não dá para fazer nenhum exercício. Mas existem ainda alguns conceitos que a gente precisa mostrar. Beleza, então, pessoal. É isso por enquanto. Abraços. Até a próxima. Até a próxima.